MÚSICA Olha, continuamos aqui na Expo Engar, hoje, lançamento, conta um pouquinho O que o Taj está fazendo aqui? Tudo bem? Vamos ver você recebê-lo aqui no lançamento Hoje estamos fazendo o lançamento do Taj Maringar Aqui, hoje, é o primeiro dia da Expo Engar E nós pegamos, nesse ano, a Casa do Criador Que é o local mais elitizado, mais prestigiado aqui da feira E aqui na Casa do Criador, a gente ambientalizou ele aqui como lugar do Taj Estamos fazendo hoje o lançamento do Taj Maringar Ou seja, quem está aqui, está tendo um gostinho do que ele vai encontrar logo aqui em Maringá Isso mesmo, a gente está lançando, mostrando o nosso cardápio, a música Todo o ambiente do Taj estamos mostrando para o público daqui A nossa intenção é abrir o Taj daqui a uns 3 meses, 3, 4 meses Ali do lado do Juscelino A gente está em parceria com o grupo Juscelino aqui em Maringá E é uma cidade, acreditamos muito no potencial aqui de Maringá, da região Além de Maringá, estamos abrindo também em Foz do Iguaçu Também em Foz do Iguaçu da Abrir Um pouquinho, como é que estão os Tajs para o Brasil agora? Hoje nós temos, a primeira taja que nós abrimos foi em Curitiba, 8 anos atrás Depois abrimos Balneário Camboriú há 3 anos Ano passado abrimos em Vitória, Espírito Santo E agora, esse ano, vamos abrir Foz do Iguaçu e Maringá Esses últimos dois mares com modelo de franquia E a intenção é ser dando esses dois projetos para os pilotos Para nós aprendermos, vermos o que dá para melhorar Nesse nosso novo modelo de expansão do grupo E a intenção é, a partir do ano que vem, ir para outras capitais E ser lugares que se encaixam à marca Taj Agora vamos voltar um pouco ao Taj Curitiba Que, como você falou, são 8 anos, mas a cada ano se renova Com um público semi-bonito E uma segunda-feira espetacular, né? É, claro, segunda-feira é o nosso melhor dia Era o nosso, quando a gente abriu, era o dia mais fraco, né? Como qualquer dia, segunda-feira não é um dia muito bom Mas, um ano depois que a gente abriu o Taj A gente lançou uma promoção do sushi Todo o cardápio de comida japonesa, pela metade do preço Foi a primeira casa que fez isso aí em Curitiba E é um sucesso E as pessoas, parece que as pessoas vão para o Taj na segunda-feira Para falar o que aconteceu no final de semana Grupos de amigas, amigos Acho que os namorados e as namoradas se separam Para ficar os grupos de amigos conversando E fica aquela, fica um ambiente muito gostoso Muito bacana é o que você encontra Essa música, ou seja, propícia para você bater um bom papo, né? Então é, é um lounge bar, né? Música tranquila Você pode conversar, mas ao longo do tempo Você ouve uma música de qualidade Um lounge bem gostoso É isso que você está vendo aqui hoje, né? Muito parecido Camburu já é uma cidade que é um pouquinho mais para frente Então lá é uma casa um pouquinho mais para frente O som um pouquinho mais acelerado Ah, Camburu, o pessoal, é free festa, né? Não sei se vocês conhecem Quem não foi para Camburu O Taj Balneário Camburu foi eleito o segundo melhor bar do Brasil Esse ano está sendo o Pilacul Magazine Esse ano estamos concorrendo de novo Entre quatro finalistas E vamos ver se a gente leva esse ano É uma casa muito bacana lá Jocondo, obrigado E olha, agora você quando chegar em Maringá Tem um pouquinho de Curitiba Essa qualidade que o Taj oferece para o Brasil inteiro agora, né? We can go with the flow Soft, it's low We got a million different teams in the heart Continuamos aqui no Espringar hoje no lançamento do Taj Mais demais, primeiramente Claudio, muito obrigado por receber todos aqui Conta um pouquinho Como é que está o Juscelino Que é uma casa tradicional em Maringá, né? Graças a Deus, o Juscelino já está indo para seis anos Quando nós abrimos o Juscelino Achávamos que tinha uma vida curta Talvez inferior E para nossa surpresa 2011 foi o melhor ano da casa Então estamos indo para o sexto ano Com a casa maravilhosa Muito boa Cada vez com novas atrações E fantástico Realmente 2012 vai ser o nosso melhor ano Sem dúvida Já tive algumas vezes no Juscelino Uma vez com o Léo e Giba E outra vez com o Zé Servo Que agora faz dupla com a Taeme e Thiago Então sempre o Juscelino colocou grandes atrações Que hoje estão despontando no Brasil inteiro, né? Com certeza O Juscelino já trouxe muitas atrações Que hoje são nacional Fernando Sorocaba já tocou na casa Jade Jadson Pessoal do Mato Grosso, do Sato de São Paulo Todo tipo Já tocaram E graças a Deus podemos dizer que Léo e Giba Começou, foi da casa Atração da casa Nasceu de lá Nasceu de lá há mais de dois anos E muito bom Já tivemos atração que está vindo agora Muito forte Outras atrações Então o Juscelino realmente é uma porta de entrada Para muitas duplas E agora Essa grande parceria Trazendo para ligar Taje Bar Como é que foi isso daí? Como é que nasceu Essa história? Bom, nós temos uma casa noturna maravilhosa Mas nós não temos o Esquenta Aquele lugar Aonde você vai antes Porque o Juscelino abre após a meia-noite Então Visitando o Taje em Curitiba Vendo com uma casa espetacular E depois Quando ele abriu o balneário Me chamou a atenção Uma casa maravilhosa Que eu adoro frequentar E ao momento que eles abriram o sistema de licenciamento Aí realmente Fiquei atraído pela ideia Nos aproximamos e Deu no que deu Taje, Maringá Nos próximos meses Aqui o pré-lançamento Agora depende de Alvará Documentação Os arquitetos Estão trabalhando com isso Para que saia Um Taje aqui Que é uma casa Realmente Diferente Nós temos aí Não temos a cultura japonesa Só Nós temos a cultura asiática Misturando culinária Tailandesa Japonesa E indiana Com motivos Temas De diversos países Realmente Uma casa muito diferente Olha Eu quero dar um parabéns para vocês Porque vocês pegaram Hoje na Expo Ingá A casa do criador E transformaram Um pouquinho do que é O Taje Ou seja Deu água na boca Realmente Essa é uma pequena amostra Por ser algo provisório Para apenas 10 dias E com o tempo recorde Que eu consegui fechar o contrato Com a Sociedade Rural Apenas há 40 dias E não dava tempo De importar Muitos produtos Para decoração Que vem da Tailândia Da Índia Então Busquemos no mercado nacional Que tinha disponível Muita criatividade E apenas Uma pequena amostra De decoração E uma pequena parte Do cardápio Porque temos Aqui por ser lugar provisório Não dá para ter O cardápio completo Mas o que tem aqui É parte do que virá E com certeza Maringá Acolheu o Taje Com certeza A prova é isso No primeiro dia Esse sucesso total O que é isso? Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma